Desde 2019 até hoje eu sempre trouxe atualizações do Claro Flex aqui nesse canal e em todas as vezes elogiando o Claro Flex. Até parcerias com a Claro eu fiz em alguns vídeos, mas isso não é sinônimo de passar pano e nem de tapar os olhos para o que está acontecendo que é totalmente desanimador. Afinal de contas o ponto alto do Claro Flex sempre foi o bom preço, a boa franquia de internet e também o fato de contar com muitos aplicativos que não descontam da internet, ou melhor, não descontavam. Os novos clientes do Claro Flex não têm mais acesso a vários apps ilimitados e existem várias pegadinhas aí nesse meio do caminho que eu vou revelar ao longo deste vídeo. Mas eu vou começar contando para você uma coisa que talvez você não saiba ou talvez você saiba que é o fato de que durante muitos anos do Brasil uma das internets fixas mais populares chamava-se NET. Essa empresa ela ganhava prêmio todo ano de melhor internet do ano e isso lá numa época em que não existia internet fibra ótica ainda. Então a NET era cabeada e os concorrentes, geralmente o Speed da Telefônica que hoje é o Vivo ou o Velox da Oi que já nem existe mais. Então eram internets cabeadas ADSL. E no caso da NET era internet cabeada coaxial. A Claro comprou a NET, a NET era da Embratel, a Claro comprou a Embratel é um rolo aí que... Aquela coisa, no Brasil uma empresa vai comprando a outra e quando você vê não tem mais concorrência. Isso é o maior sinal de que os preços vão subir e os benefícios vão baixar. Mas enfim, quando a NET se transformou em Claro, ela tinha cobertura em poucos lugares. Eram mais regiões metropolitanas, eram mais cidades grandes, né? Porém, de um ano pra cá, mais ou menos, a Claro começou a passar cabo de fibra ótica, porque agora a NET também tem o famoso GEPOM, que é fibra ótica. A Claro começou a passar a fibra ótica dessa internet que era a NET, e agora se chama a Claro, em muitos lugares do Brasil. Aqui na minha cidade mesmo tinha a NET em três ruas. E agora tem a internet fibra da Claro em todas as ruas. Então eles fizeram um esforço hercúleo pra levar a internet fixa pro máximo de lugares. Então se você for espertinho, você já ligou um ponto a outro aí. Pra Claro é muito mais negócio vender internet fixa, porque o ticket médio de quem tem internet fixa passa da casa dos 100 reais mensais. Enquanto no plano de celular a média aí, o ticket médio de consumo é 40, 50 reais por mês. E até então as pessoas contratavam apenas o plano pra usar no celular, o plano já contemplava ali internet ilimitada pra Facebook, Instagram, Waze, TikTok, um monte de aplicativo, até Free Fire e umas coisas assim. Evidentemente que as pessoas estavam deixando de precisar ter internet fixa em casa, né? E aí então o ticket médio caiu. E agora vai subir, porque as pessoas vão voltar a contratar a internet fixa. Por quê? Porque a Claro tá forçando isso acontecer. Porque simplesmente a Claro está removendo pra todos os assinantes os aplicativos ilimitados. O único aplicativo que permanece ilimitado é o WhatsApp. Pra mandar, receber mensagem, aquela coisa toda. Que assim, não gasta nada, né? Uma mensagem tem kbytes. São pouquíssimos dados, assim. É quase impossível de você gastar toda a sua internet mandando e recebendo mensagem no WhatsApp. No entanto, Instagram, Facebook, Twitter, tudo isso que consome mídia, que tem vídeo, que tem muita imagem, essas coisas são mais pesadas. Nada disso mais é ilimitado pros novos assinantes do Claro Flex. Para os antigos assinantes, vulgo nós, vulgo a gente aqui, não vai mudar nesse primeiro momento, mas vai mudar depois também, porque é assim que as coisas funcionam. Então, se você pensava em cancelar, toma cuidado, porque não tem muito pra onde correr. Eu já tinha anunciado aqui no canal a piora do Vivo Easy, né? Que eu vou deixar aqui na descrição pra você entender também, que era um dos melhores planos que existiam. E aí, então, você terminando esse vídeo, eu te lembro de clicar pra ver o que aconteceu com o Vivo Easy também. Agora, a Claro está retirando benefícios do Claro Flex. Analisando friamente, eu acho que a quantidade de internet que tem no Claro Flex ainda deve dar pra maioria, pra maioria, não pra todos. E aí, então, é uma piora. E toda vez que há uma perda de benefício, eu sempre vou ser contra. Porque a gente paga por um negócio esperando que ele vai evoluir ao longo do tempo, vai se tornar um produto cada vez melhor. Mas isso, efetivamente, só acontece onde há uma concorrência. Porque hoje o que você tem no mercado é a Vivo super confortável, a Claro também muito confortável, e a Tim, como sempre, correndo por fora, tentando alguma coisa e, assim, a Tim não parece evoluir, né? Tanto que é muito difícil conhecer alguém que use Tim. Antigamente era mais comum. Antigamente eu falava muito de Tim Beta, mas o Tim Beta está defasado, assim, faz muito tempo, né? Que ele não atualiza, não lança nada relevante. Agora, se você assistiu até esse momento, pasme que vai vir uma parte aí que eu acho a mais terrível de tudo que eu vou falar hoje. Que são esses prints. Olha aí na tela. Tá vendo esses prints aí? São dos planos Claro Flex, se você for contratá-los agora como um novo assinante, uma nova ativação. Se você olhar, assim, rapidamente, você vai ver várias marcações dessas bolinhas com a carinha dos aplicativos, e as pessoas mais desatentas vão olhar isso daí e pensar, ah, tudo bem, tem aplicativos aqui ilimitados. Principalmente se for contratar na loja, se for contratar em algum lugar que não dá pra prestar muito atenção nisso. E eu acho isso uma coisa, assim, muito baixa da parte da Claro, porque esses aplicativos, eles não são ilimitados. Aí você pode até pausar e olhar e perceber que tem aí uma quantidade de internet, mais uma quantidade de bônus. E quando mostra ali os aplicativos, diz que ali aqueles aplicativos usam a internet bônus. Portanto, eles têm um bônus pra usar aqueles aplicativos. Não é que o aplicativo seja ilimitado, é só que esses aplicativos vão usar a internet bônus, que também não é tanta coisa, são 5 gigas, que também, dependendo do que você vai fazer, você gasta isso em menos de uma semana, ou talvez até bem menos, coisa que antes era ilimitado. Por exemplo, se você fosse assistir vídeos no Facebook, alguma coisa assim, ou se você consome muito stories no Instagram, você gasta isso aí com certeza muito rápido. E aí então, agora não é mais ilimitado. Mas a propaganda, ela é um pouco dúbia, porque não tem necessidade dessas bolinhas aparecerem se o aplicativo não é ilimitado. Tem um bônus e tudo mais, mas a disposição que isso é mostrado, no meu ponto de vista, é uma tentativa de pegadinha aí mesmo pra dar uma maquiada no fato de que hoje os aplicativos não são mais ilimitados, o que me deixa muito, muito triste. Porque o Claro Flex sempre foi pra mim um plano vanguardista e um plano diferenciado de tudo que tem na Claro. Por mais que a Claro tivesse o Prézão também, que é um plano muito bom e tudo mais, mas desde que eu tive uma parceria com o Claro Flex há alguns anos, e eu falei com algumas pessoas envolvidas com o Claro Flex, que eu nem sei se elas trabalham na Claro ainda, eu nem sei se elas sabem que eu existo, se elas lembram de mim. Mas a conversa que eu tive com essas pessoas foi no sentido do seguinte, elas me diziam que dentro da Claro, o Claro Flex era um produto à parte. Ele era um produto meio que ignorado pelas outras áreas da Claro. Era quase como se fosse um projeto piloto, um serviço beta, não querendo comparar com o Team Beta, mas beta no sentido de que era um serviço ainda em teste, uma coisa que ninguém botava muita credibilidade dentro da própria Claro, então eles tinham que fazer o Claro Flex crescer com as ferramentas que eles tinham. Eu achei isso muito bom, cara, eu achava maravilhoso saber que dentro da operadora existe uma ala de pessoas tentando trazer uma novidade que não era necessariamente a mesma coisa que estava sendo feita até então. Então existia dentro da Claro ali o Claro Flex, que era revolucionário dentro daquele contexto. Mas hoje o que a gente está vendo é que o Claro Flex está se tornando mais do mesmo, está perdendo muitos dos seus benefícios, está se tornando um plano irrelevante, por mais que tenha internet, por mais que o preço não seja muito alto. Mas ainda assim, toda vez que uma operadora tirar um benefício ao invés de colocar um benefício, eu nem estou falando do benefício pequeno, eu estou falando aqui de um benefício enorme. Para quem usa muito Instagram, Facebook, Twitter e essas outras redes que eram ilimitadas dentro do Claro Flex, é um grande balde de água fria. Eu tenho o Claro Flex como segunda linha, meu plano principal é o Vivo Easy, porque como eu sempre repito aqui no meu canal, eu acumulei o Vivo Easy durante tanto tempo que hoje eu tenho uma quantidade de internet que não acaba. Eu tenho, sei lá, hoje eu estou com 700 GB do Vivo Easy. O meu Vivo Easy simplesmente não acaba, então eu não me preocupo muito com isso. Mas sempre tive o Claro Flex, sempre fiz questão de pagar a assinatura do Claro Flex na minha segunda linha. Dá para fazer isso no iPhone, ter duas linhas no iPhone. Eu mostro também no vídeo que está na descrição para você ter uma linha com chip físico e uma linha com chip virtual. No meu caso, o chip virtual é o Claro Flex. As duas linhas funcionam no mesmo iPhone. Depois você vê na descrição como é que faz isso daí. Tem um vídeo mostrando. Eu sempre fiz questão de ter o Claro Flex porque fazia sentido para mim pagar um valor baixo e até para apoiar essa iniciativa da Claro. E também usufruía, porque muitas vezes eu não tinha sinal da Vivo em algum lugar, usava a Claro. Ou não tinha sinal da Claro em algum lugar, usava a Vivo. Só que agora, eu não tenho vontade de continuar assinando o Claro Flex. Eu não acho vantajoso. Eu não vejo mais esse benefício que tinha de você olhar e falar cara, eu faço questão de pagar essa mensalidade porque é um serviço que eu aposto, eu apoio, eu quero divulgar isso daí. Não precisa nem me pagar. Porque quando eu fiz algumas parcerias com a Claro, eu já estava falando bem do Claro Flex de graça antes da Claro me procurar. E depois que a Claro parou de fazer parcerias comigo, acho que foram uns 3 ou 4 vídeos que eu fiz para o Claro Flex com patrocínio, inclusive está descrito no vídeo que é um patrocínio, então não é nada velado. Mas depois que a Claro não me procurou mais, eu não liguei porque eu continuei falando bem do Claro Flex porque valia a pena. O meu último vídeo com parceria com a Claro faz 3 ou 4 anos, então assim, de lá para cá eu continuei falando bem do Claro Flex todo esse tempo. Estava falando bem porque achava que a Claro ia te patrocinar de novo? Não, porque assim, em um ano não me procurou mais, provavelmente não vão me procurar mais mesmo. Já deu tempo de eu parar de falar deles, mas eu continuei falando porque o plano estava evoluindo, então cada vez que lançava uma atualização, eu fazia questão de vir aqui e falar, mesmo que a Claro não me procurasse mais, porque o meu objetivo com esse canal desde o começo não é ganhar dinheiro, mas sim trazer dicas que tragam benefício e tragam vantagens econômicas para quem está me assistindo. Então para mim, tanto faz se a Claro patrocinava ou não, o plano sendo bom eu falava bem, só que agora é o contrário, o plano perdeu, sei lá, 30% do brilho que ele tinha. Do nada, os caras retiram tanto benefício assim, é chato. Eu espero muito que isso seja uma vírgula na história do Claro Flex, que daqui a pouco eles voltem com esses benefícios e com outros. Assim como teve um tempo atrás também, acho que uns 10 ou 12 anos atrás, uma história de internet fixa limitada no Brasil. Se você é um pouco mais velho, você deve lembrar que existiu um movimento que até foi liderado pela Vivo na época, dizendo que internet fixa tinha que ter um limite, que não podia ser ilimitado como é ou como era. Então tinha o tal do Marco Civil da internet que circulava, todos os grandes influenciadores na época foram contra, fizeram barulho na internet, fizeram campanha, isso meio que a Anatel barrou na época, a Anatel barrou isso na época. Até hoje, no contrato, tem franquia. No meu contrato mesmo da internet fixa da Claro, eu tenho uma franquia de 2 teras por mês. Mas quando eu olho no meu aplicativo da Claro para ver quanto eu já consumi da minha internet, ele não mostra, ele mostra 0 barra 0, ou seja, eu não gastei nada de nada, não tem limite, porque existe uma liminária, eu não sei como é que é a palavra da Anatel que proíbe que internet fixa, ou seja, aquela internet que você tem na sua casa, tenha franquia de limite de uso. Eu acho que nesse sentido valeria a pena a Anatel também entrar no meio da história e falar, pô, por que que tiraram os aplicativos ilimitados? Os aplicativos ilimitados são apenas aplicativos ilimitados, não são internets ilimitadas. Em outros países, os planos móveis tem internet ilimitada, ou tem muito mais franquia de dados do que no Brasil. A gente está chegando no 5G em grande parte do Brasil. Quando a internet tiver com aquela velocidade extrema do 5G, você vai gastar seu pacote de dados em questão de minutos. Com todo o respeito do mundo que eu tenho pela Claro, porque eu sempre falei bem do Claro Flex e muitas vezes eles confiaram em mim para falar sobre esse produto. Mas eu não vou passar pano, eu não vou falar que isso aí dá para aguentar porque tem bastante internet. Sinceramente, toda vez que uma empresa remover benefícios de um plano que já existe, eu vou ser contra e eu vou vir aqui criticar. Porque a gente espera sempre que os planos amadureçam, evoluam, tragam mais benefício. Para isso acontecer, precisa ter concorrência. Mas no Brasil assim, tinha Oi, não tem mais. Aí tinha a Cercontel, não tem mais. Todas as operadoras que tinham assim, que eram mais regionais, elas foram deixando de existir. A Algar, por exemplo, que era uma operadora regional, virou uma franquia nacional. Então já não é mais a mesma coisa. Hoje em dia, sobrou de fato a Viva, a Tim e a Oi. Aí tem um monte de operadorinha virtual, que até algumas tem bons benefícios, por incrível que pareça, mas são operadoras que dependem da estrutura dessas outras operadoras grandes e no fim das contas, elas vão estar sempre atrás e quem está na frente é a Viva, a Claro e a Tim, que são as operadoras das quais a gente espera os maiores benefícios e das quais às vezes vinham ótimos benefícios como o Vivo Easy e o Claro Flex e até o Tim Beta que defasou, mas era muito bom. E precisa que essas operadoras lancem coisas novas, porque senão vai chegar o momento que a gente vai voltar a pôr R$10 de crédito por mês no celular só para não perder o número e vai parar de usar, porque sinceramente, hoje é mais negócio ter uma internet fixa em casa, mas aí a gente ganha por um lado e perde pelo outro, porque no fundo é isso que a operadora quer, que você coloque internet fixa em casa, porque assim eles vão ganhar não R$50 por mês, mas R$100, R$120 e aí o ticket médio deles aumentando, aumenta o faturamento, aumentando o faturamento é tudo o que eles precisam para mandar lá para os sócios, para os investidores e falar, olha, está vendo? Peguei a empresa aqui dando R$1 bilhão de lucro por ano, agora está dando R$2 bilhões e meio por ano, olha como eu sou um ótimo gestor e os clientes tudo assim, ai, que porcaria. Eu quero que você dê a sua opinião aqui, comenta que eu leio todos os comentários, se a Claro quiser se manifestar também estou aberto para conversar, mas eu não vou passar pano para essa situação. A única coisa, o apelo que eu faço com a voz que eu tenho é volta aplicativo ilimitado, porque senão não vai ter como, vai surgir em algum momento algum outro plano concorrente que vai engolir Claro Flex, vai engolir Vivo Easy, vai engolir Tim Beta, tem que surgir, tem que ter, senão a gente está perdido. Comenta a sua opinião aí, quero saber se você vai continuar usando, não esquece que na descrição eu deixei um vídeo falando sobre o porquê o Vivo Easy também ficou ruim e também mostrando caso você queira como ter duas operadoras no mesmo iPhone, mesmo sem ter as duas bandejinhas de chip. Clica num desses vídeos, escolha aí qual que você quer assistir que eu te vejo lá.